Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Lucinda, aqui mais um vídeo para o canal, hoje trazendo para vocês o game Drags in 2018 com dinheiro infinito pessoal, é isso mesmo, como vocês podem estar notando a gente ficou milionário aqui no jogo, então galera, esse aqui é um APK modificado, com ele você tem todos os levels desbloqueados e dinheiro infinito para vocês estarem comprando e customizando todos os carros aqui do jogo, como vocês sabem aqui no game tem mais de 70 carros diferentes para vocês estarem escolhendo, então com esse APK modificado você pode estar selecionando comprando qualquer tipo de veículo, para vocês estarem fazendo o download só seguir o link que está na descrição, você vai até o nosso site, lá no site galera, vocês encontram o download não só desse jogo como também de vários outros, trazendo sempre para vocês novidades aqui dos jogos, os lançamentos, então passem lá no nosso site, o melhor de tudo que não tem mais é aquele link chato do Adfly, eu sei que vocês reclamavam bastante de ficarem clicando no link do Adfly, esperando lá os 5 segundos, agora acabou isso aí, lá no nosso site vocês fazem o download direto, sem Adfly, sem nenhum tipo de problema ou erro, então beleza? Então vamos lá, como vocês podem estar notando, já comprei aqui o meu carro super esportivo, olha só que da hora esse carrão aqui, e aqui mano, dinheiro aqui dá para você comprar, customizar os carros, enfim, infinitamente, porque o dinheiro aqui é muita grana que vocês tem, vocês selecionando aqui a opção aqui por exemplo de compra de carros, você tem aqui qualquer tipo de veículo, aqui tem as opções, são 7 opções de carros, cada opção que você vai escolhendo, vai aparecendo vários veículos diferentes para vocês estarem escolhendo, cada modelo é um modelo melhor do que o outro, então basta você selecionar aqui, vamos ver um carro da hora esportivo, vai, vamos ver que é um carro bem legal esportivo, como está selecionando então esse carro aqui, basta você selecionar aqui a opção de comprar, a gente já comprou o carro, a gente já obteve, e vocês podem estar customizando ele agora, trocando a pintura, a cor das rodas, do veículo, vamos estar só mexendo nele aqui bem rapidinho, eu acho que vou deixar a cor dele, vou deixar um preto, vai, ficou da hora, eu acho que vou deixar, opa, tem que selecionar aqui a opção de comprar, aqui os discos de freio, vamos deixar uma cor, um laranjado assim, ficou da hora, vamos só estar vendo aqui as opções de rodas, acho que eu não vou pintar as rodas não, vou deixar elas brancas assim mesmo, imitando um cromado, ficou realmente bem legal, só vou alterar as rodas, deixa eu ver se dá para mudar aqui as opções de rodas, vamos ver se tem um modelo mais da hora para esse carro, deixa eu ver aqui, tem várias opções disponíveis, basta você selecionar aqui do jeito que você quiser customizar seu carro, e estarem comprando com esse APK aqui modificado, muito show de bola mesmo né galera, vamos estar só selecionando aqui uma roda bem legal, eu acho que vou selecionar essa opção aqui mesmo, vai, a gente já selecionou, olha só como que ficou o carro, ficou da hora, basta a gente estar selecionando então a opção aqui de jogar, vamos estar nos preparando então para estar competindo no modo multiplayer, bom, já vai começar ó, aquecendo aqui os motores, olha só essa abertura aqui do jogo, realmente bem legal, o game está incrível né, realmente se você ainda não baixou, baixa agora mesmo, principalmente agora com esse APK modificado hein, olha só que da hora hein, o que vocês acham que vai ganhar? O carro está preparado, eu nem mexi tanto assim na mecânica dele, está com a mecânica original, mas como é um carro super esportivo, eu acho que ele está com um bom desempenho para estar ganhando, vamos ver então, ó, vamos lá hein, que eu estava alterando aqui, ó, ó, caraca aí pessoal, nossa o cara vai ganhar, não, 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 vamos acelerar aí, nossa cara, o cara ganhou no final mano, nossa galera, eu saí na frente e o cara acabou ganhando aqui no final mano, sacanagem, hehe, mas faz parte galera, então se você quiser fazer um download, o link está na descrição, bora fazer o seguinte, bora deixar uma meta de 600 likes nesse vídeo, né, que não consegue, é, quero ver todo mundo então deixando aquele like, se você for novo no canal, já se inscreva, tem vídeos novos todos os dias, eu vou estar ficando então por aqui e tchau!